Música 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 Amém. 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 A e E em e que me saí e me saí e me saí e me saí e vem cá. E não? Eu sou homem. Você sempre precisa derrubar o meu time de... Eu não sou eu, não sou eu. Eu sou um bom prazer. 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 Ah, Luba, dentro de um segundo do meu presenso, Eu lembro que eu disse que você já viu algumas pessoas que nunca gostam de contribuir para o apoio da lei de Deus. E eu acho que eles são pessoas que não gostam de um dia, mas o dia é o dia é o dia, o dia é o dia é o dia é o dia, o dia é o dia, o dia é o dia, o dia é o dia é o dia. o respeito para que eles possam desculpas. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? a support and if you are a contribuinte. Not taking too much of my time. Because it's already 12 hours. But I will be quick because we do have much to do. It has been long since we have been made like this. Because one month passed away in between before we meet like this today. Hallelujah, amen, amen. I want for you to point your finger on your neighbor. But you die. To your neighbor, I want you to be here physically and spiritually. Dear your neighbor, I am on my way to actually get you physically and spiritually. Dear your neighbor, I want you to be here physically and spiritually. Forget about what you left her. buf produção, che viviam uma blanca se você clich Анlange se você for nothing continue com behavior? before we get out of stress o outro profite eu não gosto de healing Gat mechanism doubtou beug Lhé com a luto tem um imageldinho inglês nósа Nós estamos falando sobre o BTS não é só por dizer a yes, mas por fazer a yes. Nós estamos falando sobre o BTS e o BTS. Então, nós vamos falar sobre a man, a man, a boy, a girl. No, não vai白ar. I said last time, This to people, What are they going to college? Where are they going to high schools? According to the literature they have. Let the people look right down. Aleluia. Aleluia. E eu disse que não é tão especial quando eles colocam suas suas mãos. Mas não é tão difícil, mas não é tão difícil. A razão, há 11 mil reasons, por que as pessoas me amem com eles. Mas não é tão difícil, mas não é tão difícil. Porque essas duas pessoas... O que é que as pessoas estão fazendo? O que é que a gente tem que serão com outras pessoas. Se você for o homem que está na lei, você pode viver um filho de Deus. Você pode vir em uma obra, não vai aparecer na mão de Deus. Você pode vir em uma obra, não vai aparecer na mão de Deus. Você pode vir em uma obra, não vai aparecer na mão de Deus. Amém. Amém. they already asked them They will tell you how much they love their job dhuade akue e dissertation such as总 an earl ya any sha en nothing o aja Eu não me attendo com os caralhos. Nós dependemos! Agora estamos nos cuidando de uma coisa! Nós temos que cuidar de uma coisa como açúcar e tudo menos. Eu não tenho que cuidar de uma coisa, porque você não encontra açúcar. Eu não tenho que cuidar de uma coisa. A maitreja! E muitos, mulheres, muitas pessoas, levam dentro da unidade. Eu não quero que a gente não se vá em небольшos. Mas esses pessoas, eles não sabem o que eles fazem, mas eles não sabem o que eles fazem. Mas eles não sabem o que eles fazem. Aleluia! Você pode encontrar que isso é um mecanismo em um verdadeiro uniforme. Você pode encontrar que isso é um verdadeiro uniforme. Nós não sabemos que ele faça um tipo de coisa para alas. E eles levam por as pessoas que já levam por Jesus. Mas depois deles, eles levam para Alas, porque eles levam para de todo o mundo. Mas eles levam para as pessoas que já levam para alas, eles levam para não perder dinheiro. Eles não gostariam para as pessoas que as pessoas não sofrem para alas, Ela era assim que ela era um milionaire em Israel Ela era o milionaire em Israel Ela era um milionaire que nunca tinha sido em Israel Ela era um milionaire Mas ele se tornou milionário, depois de tantos anos, ele se tornou milionário. Por que? Por causa da sua habilidade, ele se tornou. Por causa da sua habilidade? Não, ele se tornou milionário. Ele se tornou milionário. Ele se tornou milionário. e não é um salário em todos os outros. Mas não é um salário, mas não é um salário que você não pode colocar aqui. Porque o governo não se vai ficar em salário. Não há tempo de colocar em salário. Quando você não está falando, você não está falando em salário. Porque todos os dias, quando você não está falando, você não está falando em uniforme. Você não está falando em negócio. Você não está falando em seu dinheiro. Porque ele não está falando em Harris, que毎 outro dia este homem ele vai ficar por meio. Eu não atingirar muito tempo na 11ª. O que você lhe precisa? O que você lhe precisa? O que você lhe precisa? Mas não é muito comum. Não é muito comum, mas vamos fazer ele com você. Eu não sou. O que você lhe precisa? O que você faz? Porque você não tem tudo. Porque ele não tem tudo de Spider. Mas o que você lhe precisa? P预 talka a gente. o que ele falha, ele não tinha digno, ele era um dos milionários. O que o quê que ele dizia que ele tinha mais mais que ele tinha mais do que o pai? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te dizer que, imediatamente, according to people's mindsets, eles pensam que imediatamente é um estupido. Mas eu quero te dizer que, imediatamente é o beginning of aniversário. O que é que é que é a vida, a vida e a vida. Porque quando people looking at you, yourself and your God, I'm doing something very basic. So that one day, the people who used to look down on you, And ask them to greet you in whichever way they like. Now come back to the building of the building of the building. And ask that when receiving orders from other people, Eu me amigo nosso 앞 Game One Eu posso falar queprend para não saber se eu entendas dele Eu prefiro eles onde se... Então diz-se que nem aqui eu gostava que fica Eu prefiro ele como se eu ouvi um veniro Eu prefiro ele pra quem diz-se que eu gostava Eu prefiro ele como se eu gostava 세 t rain Eu prefiro eles.. Vou era falar D Прitido .. Vou ter uma coisa Eu prefiro ele O que é isso? Amo yourself! Sona Jungene! Ia bota tu sangue! Number one! You gain confidence from them! Nuanasa na umbuche teker wa okufu apuri beka! Aleluia! When you are working for someone, If you want a person to trust you, Amo yourself! Is it you, Allow another person The musliminisha hunomutu To be superior to you Although, The musliminish you , I want you to teach my way you wish will you be found to see online Your Sishmo Knowledge If you are working in a company If you want to stay long and make that company Eu posso me subir. Eu posso te abrir. O que eu posso me sentir. Quando, eu tenho que sentir. Eu posso te abrir. Eu posso te blitzar. Eu posso me sentir. O que você quer? Para quem você quer? É o que você quer. Ele quer que você seja a humanidade. Ele quer que você seja a humanidade. Mas o que você quer quer? Para sua localização, porquê você será a humanidade. Você que quer que você possa compartilhar. O que você está fazendo? Amelie In him and Adam Eleva 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 Eu sei que você queza. Eu sei que você pode ficar com nada de você. Eu sei que estava quemado falado de você. Eu sei que isso é o que ele fez. Eu sei que ele estava com nada a sua cabeça. Eu sei que ele estava com nada de você. Quem está nodinário de você? Você deve ficar com nada a sua cabeça. Vocês estão examinando o seu futebol. Você pode ir ficar com nada de você. Você pode ficar com alguém que usamos para um grande novidade. Eles chegam assim. Eu estou com você a fazer isso porque você não vai ficar com ninguém. Eu estou com ninguém. Eles não vai ficar com ninguém. Seu peça de um homem destino. Seu peça de um homem 30 anos. Seu peça um homem longe. Seu peça de um homem de doença. A ocorrão de um homem dela. Isso é um homem que transforma na vida. Quando pode viver em um homem diferente de um homem diferente. A ocorrida de um homem diferente de um homem diferente. Seu peça de um homem diferente. Seu peça de um homem diferente. Essa não é a ocorrência. O que você disse não é o que você disse? A gente não começa a usar mais profundidade de balendo. Leitura, ele precisava de felicidade. O que é isso? Você sabe o que? Eu considero muito exemplo de um homem e um mecânico. Você vai encontrar um mecânico, não é um mecânico, mas não é um mecânico. Você tem o que? 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 Já o que o que você considera, como se fizer, é livre. Porque o que ele é digno? Ele serve sempre sempre sempre. Se você quiser ser trabalhado para atender pelo corpo, é você quiser ser trabalhado para o corpo, O que você tem que viver? o senhor abalha, o senhor não está perfeito? O mecânico está inmediato, o mecânico está imediato, o mecânico está imediato, muito barbara, é sua, no povo. . . . . . . O que eu sou eu? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Aleluia! Você me respeita. Eu sou o Senhor. Aleluia, eu sou o Senhor. Você me diz o presidente da Aleluia. O Senhor. Eu transmito o governo da Aleluia. Eu sou o presidente da Aleluia. Eu sou o presidente da Aleluia. Eu sou o presidente da Aleluia. Elas hindi elabrim moito, Guanajuaka. Which day ? Is it an art ? Just because you are a little? Mujemota watinimu a little? Putu lái min iamunisim moito? Ela é o senhor. Ele vai ser o mais importante, agora! Mas, eles vão começar a fazer a oportunidade de entrar na presidência. Ele vai ter a oportunidade de entrar na presidência e testar. Ele pode entrar na presidência e testar. Aleluia. 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 When the presidential vehicle is got, before the president can drive that vehicle, oil escrito by the photographer of appliance and MALCOLM Joveneng. The Teorijianas, fame if it is in good condition. Their machine is paying the decision. In Antóncao, Pence will be wrong. a oda Ele diz que H reportedly ensicou a noite. Não se senta a noite. Mas o outro dia não entra na morte. Ele diz que napolem para ninguém. Nós nós temos que levaram os carruzinhos. Agora o qu税 de determinado anozinho teremos que? Mas o dinheiro em comum. Amém 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 Jensei Jensei 4 6 4 4 5 5 6 8 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 25 26 26 27 27 27 28 29 30 27 27 28 29 30 30 30 25 25 25 27 27 28 28 28 29 porque eu não consigo ter nenhum tipo de patina mas porque eu não consigo ter nenhum tipo de patina mas mas não tá, mas não tem nem uma pessoa ter nenhum tipo de patina só me sim, não só me sabe, mas vai embora porque eu mesmo da moderna dessa rapida e eu não consigo ter nenhum tipo de prédio mas, você tem que entrar no uso me tem que entrar no povo porque eu nem preciso ter um tipo de patina porque eu não tenho pausse Se follow in the dirty uniform as the values than the man in the suit.. Let me tell someone today.. Do not be proud of your sins.. As the ones that the world needs in these keep.. e quando você fala em A ver e essa ela é de patria a vida e em Amo Ac joba três inimigos te decora a Chisa cada vez surou aqui se pudem e crecer se eu não vou te dar embora e o meu autor 3 alvema lei sabe a auquel é de! E a gente, Kelowca não putece e ele é bem melhor um verte de dinheirão que ele coçava e ele acabou de dar umady sua avagem Prazer na presença do Tiago. Aquelas pessoas smo before the king can invite you in his house. When you find a man, you can even watch that man. Come, my guest is hungry. Because chef yako, and the guest will be very happy. E estão preparando o futeco para mim. Mas em prensa, Jacopo, é um homem. O homem vai preparar o futeco. Mas ele vai precisar de você entre você e o homem. Mas ele vai comer o homem. Entre o reino e o homem. Mas ele vai comer o homem. O homem vai comer antes que o homem vai comer. O homem vai comer antes que o homem vai comer. Mesmo se você está com medo. O homem vai comer antes que 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 o Aleluia! 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 Sejam pessoas em Pósforo que são muito humildes e as pessoas que não são estúpidas se consideram 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 estúpidas não seставляam com Опции já somos bonitas já somos bonitas se veem que você quer se trata a sua vida se vê por parte que você tem não entenda se lembra a minha irmã a minha irmã a minha irmã Não há dúvidas, não há dúvidas, não há dúvidas. Não há dúvidas, não há dúvidas, não há dúvidas. 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 Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas, 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 não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas, não há dúvidas. Não há dúvidas, não há dúvidas. 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 Não há dúvidas, não há dúvidas. 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 Gracias, galera. Me é lá. E aí E aí E aí E aí Não! Just wait my ear, make my ear and do you know my father? You can show up! You can wake my father, you can show up my father, you can show up my father, you can show up my father, it's so fine I wanna tune in. President Biden, Allah entrae, I mete my heart on you. Each tree, Maravilha, você não tinha um livro de um livro, você não tinha um livro de uma palavra que ela tinha uma palavra de um livro que era o livro de um livro de um livro que era O que acontece agora é? Se você for that, walking along with a mechanic, walking along with a man. A mechanic can make enter anyone in the king's house. A mechanic can make enter anyone in the president's house. When a mechanic is called to go to the presidential and repair the camp, he can call anyone and give you his funds. When you reach the gate, they ask, are you the mechanic of the gate? Even if a mechanic can make a mistake, I'm not there. And what about you? That is my stuff. We will move on to the government. Because of the mechanic, no one will dare stop you. When you enter the president's house, walking along or beside the man, you are going to eat what the king eats. Where the king seeks. You become priorit времени. Where the king seeks. Where are you grains where the king sees? What then? Where are you clients? What about you? Então... Eu quero dizer de alguém, eu vou ser. E te refei? Along with the man of God. Eu vou ser. Você vai ter que comer o que você nunca tem. Você vai ficar com o que você nunca tem. Você pode comer o que você nunca tem. Você pode dormir onde você nunca esperte Quando você não pode ir ao mesmo tempo Porque você não pode ir ao mesmo tempo Porque você não pode ir ao mesmo tempo Que você não pode ir ao mesmo tempo É porque Deus é o mesmo tempo Eu vou dar uma boa forma Porque eu vou dar uma boa coisa Eu amo o Ele. Onde eu sou, eles lhes vamos dar, nós vamos dar. Nós vamos dar e será melhor. Eu pedi o que o Senhor está lá. Para nós vamos dar. Antes de mazgarão, eu posso dar. Porque nós vamos dar. Eu posso deixar aqui e vai vamos dar. Para nós vamos dar. Nós vamos dar. Para nós vamos dar. Eu quero dizer que amém. e a vida de Deus é o legal onde nosso bem O trabalho onde nosso maisbridgei É que nosso a gekos É como dicir o amor É que osso um pouco, é menos É como meu Deus Isso é o meu trabalho Você sabe O meu Deus Isso é o meu trabalho Isso é o meu trabalho Que não, n Rosenkam Então Luck7 Que vamos enfrentar Sim preview Contra Devrosio Lead P过 Justina ім Amos Eriste Abat face Aleluia. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que nos levam, com a comunidade de um um pouco mais sedia. Não tem... Mas não tem que ir. 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 Aleluia. E aíımız, Nós ainda estamos movendo. Nós ainda estamos indo. Mas não tem que ir. Osäche a gente decide que for a missão. Ora, o outro é. Isso é algo. Ela sabe, Eu não tenho que ir. Eu não tenho que ir. Então eu tenho que ir. E eu ven. Você vai começar a dizer que você está aqui e que você está aqui? Aleluia! Aleluia! Na oração, Jérôme 4, verso 10. Tumelanquem unha como Jérôme 4, verso 10. That is my last scripture. Que eu hebrei abriu aqui. Jérôme 4, verso 10. Jérôme 4, verso 10. Jérôme 4, verso 10. Muito bem. Jérôme 5, verso 10. Ele está perguntando o Senhor pe απο os seus desejos? Aleluia Amor yourselves Before the Lord And you will exalt Amor yourselves 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 Amém. 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 em ritmeiras, heads, even to the lifestyle. But not long ago, I became their first temple. At that time I became the evangelist in the Middle East. Depois de alguns tempos, eu vou fazer um pastor na minha vida, e não só isso, mesmo meu estilo mudou, eu vou começar como um pastor. Eu vou completar o dinheiro. Porque o que você quer? Porque a vida. Vocês têm um corpo. Você quer. E as pessoas abençam. Porque, você sabe? You know, in Christianity, when you become closer to the pastor, many people will begin to criticize. They will begin to speak even wherever they are. And when foolish people hear such kind of words, many of whom have fallen, they are slight in faith. But that's why they are poor because of those people. And it makes many people fall and lose their faith. But I want to tell you. When they fall apart, they suddenly will laugh at them. Because they know what? He has lost. I want to tell you today. 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 Close your ears. And open your eyes. Keep on watching them. I want to tell you today. I want to tell you today. I want to tell you today. Because they are not fighting against you. They are fighting against your destiny. When a mechanic passes by, you are fighting against you. When a mechanic passes by, people will laugh at him. A batua na maseca, because it looks like a batua na nara, wrapped with oil, and grease all over the body, in a very dirty uniform, because you never see a mechanic, looking like this, a mechanic, in the overall, looking like this, Why do you like that ? I will say that thempre is used heavily as oil, Ha it was a competitor with oil, and not too much, it is easier to sell it all cin점. Did you say ? É que isso eu acho que é muito bom Mas ele não vai falar como um homem Você pode dizer que o homem foi tão forte Mas o secretário de vida é que ele não tem uma alteração Ele não tem um cosmo Ele não faz como um homem Ele não é o que ele fica Ele não faz como um homem 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 Convistar. Apenha a isa 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 4. 1, 2, 3. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. . . Quando você for os irmãos e os irmãos... Você não está de novo... Você quer saber mais ou mais ou menos... Mas no momento eu tenho que falar... Ainda que não irei lá... E imagina por mim o que é o que eu for. Mas eu estou aqui com muito grande... E você quer ir com a igreja da mesa que o que eu estou seria... A mensagem em casa... Eu vou te dizer que você está aqui. Vamos, você está confiando, você está. Se você não gosta, você não está investido ainda. Se você não feel a honra em você, você não vai para Jesus. Mas você está falando de seus movimentos. Eles estão falando de você. As he told Adam and Eve Estou te taking orders from God Stop obeying him And show me not to go No, I'm not going to let you say what he said Adam and Eve ended up dead Adam and Eric said God I am not holding. Be careful when you work 10 to 11 on it At 10 i am Fale o teu ser ó o o o o Você tem que te atirar um pouco mais de boi, eu acho que não faz isso, mas não mexer. Nossa, o físico. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha essa saída que eu tô acolhendo assim, essa saída. Espera nada, siga.